É um carnesseiro, né, cara? Pô, negão, por que não puxa pro meio, cara? Ah, negão, farto do cara. Minha nossa. Até a mão. Então, minha olé aqui. Vou botar pro neguinho pra frente. Nossa, que bolinha, viu? Que mentira, cara. Que mentira, cara. Dá pra rir o pênalti. Por favor, Deus. Não, eu queria a prata. É a droga da prata. Pra quê, mano? É a coisa melhor do que você comprar no açougue, a carta, escolher a carta, a gente vai ser... Ah, meu bom, garro. Tentar passar pro neguinho, depois tenta deixar o outro cara na cara do gol. Ah, deixa eu botar aqui. Nossa, eu queria muito pegar essa prata, mas tá bom. Vou botar pro neguinho pra frente. Nossa, que bolinha, viu? Que mentira, cara. Que mentira, cara. Que isso, cara? O maluco tá louco. Nossa. Minha nossa, cara. Vixe, acho que zoleira. Nossa. Enfiada. Puxa pro meio. Isso, branco. Isso, branco, velho. Vixe, mano, não tô gostando muito não aqui da posição. Também tem aqui por cima. Tá saindo. Nossa. E eu tava na rua da praça, irmão. Os caras metem uns passos alentos. Oxi, eu perdi a nossa. Girou na bola aí. Nem sei se é que em contem ele joga com a nossa ideia. Tentar fazer o pênalti. Por favor, Deus. Não, eu queria a prata. É a tron ronga, dá pra... Cara, pra quê, mano? O velho não tem que pular, não é, mano? Com a mãe. Abalou, abalou, sacudiu, balançou. Cara, o goleiro... Mano. Eu tô louco aqui. Pegue na minha pomba. Desgraça. Tudo bem, eu quero ter a terceira jogada aqui, do mesmo jeito. A tua instigada só dá um passo mesmo e whatever. É um carnesseiro, né, cara? Pô, negão, por que não puxa pro meio, cara? Ah, negão, faz tudo, cara. Minha nossa. Tem a mão, cara. Tem um... Minha olé aqui. Vou botar pro neguinho pra frente. Nossa, que bolinha, viu? Que mentira, cara. Que mentira, cara. Dá pra rir o pênalti. Por favor, Deus. Não, eu queria a prata. É a tron ronga da prata. Era pra quê, mano? Tem coisa melhor do que você comprar no açougue e a cara, escolher a cara e a gente vai ser... Ó, meu bogão. Tentar passar pro neguinho e depois tenta deixar o outro cara na cara do gol. Ah, deixa eu botar aqui, ó. Nossa, eu queria muito pegar essa prata, mas tá bom. Que riso, cara. Olha, o maluco tá louco. Nossa. Minha nossa, cara. Vixe, acho que isolei. Nossa. Na verdade, ele nunca estourou. Aí um estoura, então, porque, tipo assim, o cara é quase obrigado a fazer um estourar. Mas tô dizendo que talvez já é uma relação isso aí. Tipo assim... Depois, às vezes... Não tô dizendo que é o caso, mas parece muitas vezes que o One Shot são tipo assim. São feitos. Não sei quantas... Eu já perdi as contas, quantas vezes eu reclamei de como é a romântica aqui, eu acho. Vou jogar agora contra o USA, né, irmã? Mas vai pegar só uma simulação, né? Nem sei se vale a pena. É isso, eu peguei aqui, foda-se. Sim, aí eu gostei do mangá. Eu nem sabia, no próprio mangá tinha confirmado que teria um anime ou não faz parte do sentido. Aí teve, né? Do nada eu vi, nem lembro onde foi que eu vi. Não sei se foi, acho que foi no próprio anime list que eu fui botar a nota. Isso, nego. O nego deu uma peitada na bola. Sim, no próprio anime list que tava lá dizendo as caras. Não sei se tá lançando, mas que tá. É, tá, tá, eu acho. Aí eu fui, nossa, o Kaido. Aí eu fui assistir, mas não gostei do anime bom também, mano. Agora é isso. Se prepara, o personagem que não vai tomar atitude, se prepara pra isso, mano. Eu vou assistir, bater, vem, vou te serenar. Tortura, vai, Neymar. Bate, Neymar, o ri. Oi, Neymar, tu é safado, né, cachorro? Tu dá de bater no bumbum, no colso. Neymar, tu dá de bater, né, Neymar? Tu é cachorro, né? Bate, Neymar, vai, Neymar. Bate nela, vai. Tu bateu, não é errado, meu Deus, só acerta. Eu vou assistir, bater, vem, vou te serenar. Tortura, vai, Neymar. Bate, Neymar, o ri. Oi, Neymar, tu é safado, né, cachorro? Tu dá de bater no bumbum, no colso. Tu, oi, Neymar, oi.